Essa novela de cavalos pastando nas principais ruas e travessas aqui da cidade de Alenquer continua aqui em nosso município. Como você pode observar na imagem de Moisés Leitão, olha aí ó, o flagrante de nossa reportagem. Cavalos que estão pastando aqui pela travessa doutor Lauro Sodré no bairro do Planalto. A informação que chegou à nossa reportagem é que alguns condutores de veículos já sofreram acidentes de trânsito gravíssimos devido a alguns cavalos estarem realmente pastando pelas ruas e causando muitas das vezes acidentes de trânsito aqui em Alenquer. Uma moradora agora há pouco, ela informou a nossa reportagem que o seu marido, semana passada, ele sofreu um grave acidente de trânsito porque ia aí conduzindo a sua moto pela parte da noite e aí de repente um cavalo, ele atravessou a via e aí causou um acidente de trânsito ali na Avenida Nazaré. A nossa equipe de reportagem mais uma vez está aqui mostrando essa denúncia a você de casa e desde já pedindo aos donos desses animais que possam se conscientizar e retirar imediatamente esses cavalos das ruas porque realmente está causando toda essa polêmica aqui em nossa cidade. E os cavalos, eles saíram aqui dessa via e já se encontram lá, mostra lá mais vezes, lá na ponta daquela vista aí comendo o capim. Só que aí está essa situação em nossa cidade e pedimos mesmo aí providência por parte dos donos porque se os donos não tomarem nenhuma providência, aí o meio ambiente vai ter que entrar em ação. E se entrar em ação, o seu cavalo, ele será com certeza apreendido aqui em nossa cidade. Agora há pouco, uma menina, garotinha de 8 anos de idade, ela falou ao nosso amigo Moisés Leitão que ela tem um sonho aí, desde criança, de ter um cavalo e está muito fácil mesmo, né, de realizar esse sonho dessa garotinha. Muito simples, olha, vou te dar aqui um exemplo. É só ela pegar um desses cavalos nas ruas, levar aí para a sua casa, para a sua fazenda e está de boa. É, é verdade, olha, você que é dono, se porventura alguém pegar o seu cavalo, levar para alguma fazenda, não vá reclamar porque você está praticamente todo errado aqui na cidade de Alenquer. Portanto, mais um flagrante de nossa reportagem, você está acompanhando e em relação aí a essa novela de cavalos passando aqui nas principais ruas e travessas de nossa cidade. Ó, você que é dono, mais uma vez, tire seus cavalos das ruas porque, com certeza, isso vai ficar muito melhor aos condutores de veículos.